O Instituto Federal de Mato Grosso e FMT Campos com Fresa realizará na próxima sexta-feira, dia 28, o lançamento dos livros e-books que foram desenvolvidos nos cursos de especialização Lato Senso. As obras que serão lançadas estão relacionadas a noções básicas para a utilização de laboratórios químicos, instrumentação no ensino de química, ciência, tecnologia e sociedade, com propostas para a sala de aula e proposta diferenciada para estudar teorias de aprendizagem de conceitos científicos. Nós temos a alegria e satisfação então de poder convidar a todos, comunidade acadêmica, comunidade escolar, enfim, comunidade em geral de com fresa e região, para sexta-feira próxima, dia 28 de abril, às 18 horas, na nossa biblioteca do campus, do IFMT Campos com Fresa, a gente vai estar lançando quatro livros digitais na área de ensino de ciências. O projeto que financiou e disponibilizou a confecção desses e-books foram um projeto aprovado aqui no edital interno 015, um edital que nós temos aqui no campus, que é intitulado momentos formativos para os cursos de especialização em educação do campo e ensino de ciências do campus com fresa. Então, esse projeto nos disponibilizou recursos financeiros para que a gente conseguisse desenvolver as aulas e também outras coisas, como, por exemplo, agora a gente poder fazer e socializar esses e-books, esses livros digitais com a comunidade em geral. Há um ano e meio atrás, iniciou este curso de pós-graduação em ensino de ciências. Foi um marco para a região aqui do Araguaia-Xingu. Esse curso permitiu que 60 profissionais da educação da região pudessem se matricular e vir buscar gratuitamente e com qualidade uma formação a nível de especialização Lato Senso. E aí, desde o desenvolvimento das aulas, é que a gente começou a dar atividades do projeto. Eu também tive a oportunidade, no ano anterior, de coordenar o curso. Então, era muito próximo para mim acompanhar as aulas e acompanhar também o desenvolvimento do projeto, as coisas que estavam sendo produzidas pelos pós-graduandos e pelos professores. Então, a gente decidiu fazer aqui na nossa biblioteca esse lançamento dos e-books. O evento, que acontecerá na biblioteca do Instituto, a partir das 18 horas, será aberto para toda a comunidade escolar e população em geral que queiram participar também. Às 18 horas, pontualmente, nós vamos ser bem pontuais, porque até, inclusive, nessa mesma noite, ainda vai ter aula do curso de pós-graduação. Então, às 18 horas, a gente vai fazer o lançamento na biblioteca desses quatro livros digitais. Todas as pessoas que aqui prestigiarem vão ganhar, depois, nos seus e-mails, os livros digitais. Como foi financiado com verba pública, nós vamos estar disponibilizando gratuitamente a todas as pessoas que aqui vierem e derem os seus e-mails, os seus endereços eletrônicos para a gente poder estar depois socializando. Por que a gente escolheu a biblioteca? Não poderia ter lugar melhor para a gente fazer esse lançamento. Porque uma biblioteca, ela simboliza a socialização de um conhecimento sistematizado e disponível. Então, é uma forma que a gente percebeu de poder também estar socializando e disponibilizando o que a gente conseguiu construir aqui nas aulas da pós-graduação com a comunidade, seja ela escolar, acadêmica, comunidade em geral. Então, esses e-books vão tratar sobre o ensino de ciências. Um deles fala sobre práticas de laboratório, de química e de biologia e de física. O outro fala sobre como trabalhar com materiais alternativos em sala de aula. O outro fala sobre as teorias de aprendizagem. O outro é bem interessante também. Ciência, tecnologia e sociedade. Propostas para a sala de aula. Então, são vários temas que são abordados, anabolizantes. Vários temas que são polêmicos, agrotóxicos. Coisas assim que a ciência e a tecnologia podem estar contribuindo para a sociedade ou não. Foi uma forma que a gente encontrou de poder socializar com todos. Muito didáticos, livros muito acessíveis, muito simples, muito direto. E que também foram produzidos por pessoas da região que sabem as especificidades aqui locais. Então, eu acredito que vale a pena a gente vir conferir, prestigiar. E também depois ganhar esses e-books para vocês lerem, para poderem, toda a sociedade como um todo, poder aproveitar. Que o conhecimento que aqui foi produzido não fique só aqui. Que não fique só dentro da biblioteca, mas que saia, que possa ir para as escolas, que possa ir para as nossas casas. Enfim, para orar onde a gente for. Que não fique só dentro da biblioteca.